Vem na palma da mão Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Mas a vida, nosso povo Vai melhorar Essa cidade E o Brasil Vai melhorar Mas quem é do mar não enjoa Não enjoa Luba, pininha, caroa Mas homem que é homem não chora Não chora Quando a mulher vai embora Não enjoa Mas quem é do mar não enjoa Não enjoa Olha a churra, pininha, pininha, caroa Mas homem que é homem que é homem não chora Não chora Quando a mulher vai embora Não enjoa Eu falo Madalena Madalena, Madalena Você é meu rei querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu só quero é você Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Aqui nessa galera todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E nessa juventude todo mundo é bamba Todo mundo bebe, estuda, trabalha, namora e sobrevive E todo mundo samba